Olá pessoal, como é que isso vai? Por aqui ainda estou em estado de choque de os New Mutants terem de facto chegado ao cinema. Depois de inúmeras alterações à sua data de estreia, tendo sido a primeira de abril de 2018, esse grupo de jovens mutantes chega finalmente ao grande ecrã e, para ser sincero, tendo em conta a quantidade de demónios que tem, conseguiu surpreender-me. New Mutants conta a história de um grupo de jovens mutantes que estão ainda a descobrir os seus poderes. Cativos num hospital, eles vão ter de se unir para escapar da sua prisão e para enfrentarem os seus medos. O seu realizador Josh Boone sempre disse que este seria um filme de terror e isso está bastante presente. A maneira como as personagens lidam com os seus medos está bem desenvolvida, não sendo algo que acontece de repente ou que desaparece após a sua primeira tentativa. É algo que elas vão aprendendo a enfrentar e, à medida que se vão aproximando umas das outras e começam a criar laços de amizade, esse confronto com os seus demónios vai se tornando cada vez mais fácil. E esse crescimento não só é interessante de se ver, como também é o que faz o filme funcionar. Muita coisa foi dita sobre este filme durante o seu tempo no limpo. Uma das teorias era que o motivo para estar a ser continuamente adiado se devia a extensos reshoots por o primeiro corte do filme não estar satisfatório. Mas será que isso é verdade? Não sei. Por um lado, é normal haver reshoots por inúmeras razões. Às vezes é só porque quando o filme chega à sala de edição, da equipa apercebe-se que há uma ou outra cena que não funciona e eles têm que alterar algumas coisas e voltar a filmá-la. É o que aconteceu, por exemplo, com a cena icónica do Avengers Endgame em que o Tony Stark diz Mas isso são reshoots normais. Depois temos os infames extensos reshoots que normalmente se devem ao facto dos estúdios não gostarem da primeira versão do filme. Então fazem-se reshoots para alterar grande parte dele. Como foi o que aconteceu com o Fan4Stick. E quando esses rumores de reshoots surgiram o meu maior medo foi que este filme tivesse o mesmo resultado. Agora é assim, eu não acho que tenham vídeos tensos reshoots precisamente porque este filme não tem os mesmos problemas que Fan4Stick. O tom mantém-se durante todo o filme não há alterações drásticas ao ponto de parecer que estamos a ver dois filmes diferentes editados juntos e não há questões de continuidade com Perucas, por exemplo. E como eu disse no início este filme é suposto ter saído há quase dois anos e meio. Portanto, se eles tivessem estado a fazer o reshoots durante todo este tempo e ia-se notar uma diferença nos atores. Maisie Williams, por exemplo. Parece muito mais nova aqui do que na última temporada de Game of Thrones. No entanto, apesar de ter conseguido evitar todos estes problemas a história do filme é um pouco genérica e não chega a explorar o potencial de todas as suas personagens. Mas... Funciona! Eu gostei da maneira como os poderes de Danny foram usados para fazer deste um filme de terror. Mas, apesar de ter momentos assustadores faltou-lhe a originalidade. Não houve nada que eu sentisse que estivesse a ver pela primeira vez ou que tivesse reinventado uma coisa que eu já conhecia ou que, por um lado, foi mau mas, ao mesmo tempo, o filme parece ter a noção disso e, portanto, também não tenta ser mais do que aquilo que é o que acaba por me deixar numa zona confortável. O que eu quero dizer com isto é que o filme não é mau mas também não é assim nada fantástico. O filme demora um bocado a arrancar mas, quando me entra a terceira começa a andar que é uma maravilha. Houve diálogos que foram um bocado maus ao ponto de criarem risos no público e não era suposto ser uma piada pelo menos acho que não mas depois houve momentos um bocado over the top que eu senti que a minha cabeça dizia que não funcionaram mas o meu coração ficou aos saltos e eu prefiro ouvir o meu coração. Mas, depois de tudo aquilo pelo qual ele passou será que há motivos para temer os New Mutants? Nah! Teve suas mentes assustadoras mas, no geral, é um filme divertido. Apesar de eu achar que agora que a Disney tem os direitos isso não vai acontecer Josh Boone disse que o seu plano era fazer uma trilogia e, depois deste filme por mim, podiam vir mais dois. E vocês? Estão a temer os New Mutants? Também gostariam de ver o resto da trilogia que Josh Boone tinha planeado? Deixem as vossas respostas nos comentários em baixo e até à próxima! Não tenham medo! Tchau! 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 Tchau!